O povo francês se uniu para criar um clube popular, com o objetivo de desbancar a hegemonia do PSG na França. E na primeira temporada a gente sofreu e acabamos não conseguindo subir para a primeira divisão. Na segunda já fizemos contratações, o time está mais forte e agora chegou o momento de turbinar para subir e aí sim enfrentar o PSG pela primeira vez. E aí amigos do Bitfush, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo do canal. Rapaziada, estamos chegando na nossa segunda temporada aqui com os seguintes reforços. O Salmiero, um zagueirão, chegou aí no último episódio para trazer mais qualidade para a nossa defesa. O goleirão Michel chegou aqui também para melhorar o gol. Goleirão para melhorar o gol, novas. E eu tenho outros nomes aqui na lista de contratações, mas a gente está meio sem dinheiro e uma coisa louca que eu queria fazer na verdade é investir no nosso brother Arokodari, 21 anos. Ele é gigante, vocês já acompanharam o futebol dele na primeira temporada com a gente. E cara, dessa vez ele não está disponível para empréstimo, então para trazer essa fera eu teria que oferecer um valor aí na casa do 1 milhão mais ou menos com uma cláusula de venda gigantesca. Muito obrigado FIFA por mostrar a sola do sapato do meu técnico ali para a gente tentar trazer o cara de volta, para ele ficar com a gente. Ele é muito novo, talvez com potencial dinâmico a gente consiga fazer o cara ficar monstro. Imagina um cara de 1,97m sendo monstro em campo, tá ligado? Seria fantástico. Vou oferecer 1 milhão com 20% de cláusula agora, como eles pediram uma cláusula maior aí. Eles estão batendo o pé no 1 milhão e 200, eu boto 1 milhão e 100 e acho que a gente vai fechar então. Não é o valor dos sonhos considerando que a gente é um time mais pobrinho, mas não vai fechar. Vai ser 1 milhão e 200 mesmo, vai ter que ser. Praticamente toda a nossa grana no Arokodari, o famoso Tolu. O que dizer desse gigante que eu mal conheço, já considero pacas. E rapaziada, nessa série, para montar o elenco, a gente tem que durante o andamento da série contratar 20 jogadores de 20 clubes franceses diferentes, como vocês estão vendo na tela. E já foram dois clubes. Esse cara está vindo do Amiens. E o Amiens é um clube que a gente ainda não contratou ninguém. Portanto, estamos chegando aí a 3 jogadores contratados de 3 clubes franceses diferentes. Faltam 17 até o final da série. A gente tem bastante tempo. Acho que não precisaremos nos preocupar muito não, beleza? Ofereço um salário de 5 anos. Quero ver esse cara no clube pelo longo prazo ainda. Vamos ver se ele vai conseguir vingar, melhorar e tal. O maluco dele não parece estar empolgado de chegar aqui no nosso grandioso GCP. E eu vou começar a chamar o time assim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O cara ganha 1.400 desconto, velho. Vou oferecer uns 5 pila para ele aqui, talvez, para ele não reclamar. Espero que ele não fique indignado, não. Achou a proposta justa. Então, a rocodaria agora é nosso. De forma definitiva, seja muito bem-vindo. 1,97m caneleiro, que é uma desgraça. Mas se ele melhorar o cabeceio, vai fazer gol de cabeça sem parar, rapaziada. Inclusive, já vou vir aqui imediatamente buscando a parada do cabeceio. Cadê, velho? Está ali como um atributo defensivo. Esse bagulho de treinar como pivô, o cara treina tanto o cabeceio quanto a finalização. Então, é isso que eu quero aqui. E eu sei também que tem uma galera incomodada com a numeração do time. Então, vamos mudar. Então, ficou o goleirão Loissot aqui com a 1. Aí, os zagueirões 3, 4 e 5. O lateral esquerdo da base, De La Raip, igual a 6. Aí, os meio campistas com a 7, com a 8. E o Lefebvre, eu deixei com a 9, mano. Porque o cara já estava assim, estava jogando bem. Deixa o cara. Arocodari, centroavante, com a 10, estilo Harry Kane. Aí, o Bruno Lama ficou com a 11. O goleiro que vai ser titular agora ficou com a 12, que geralmente é reserva de goleiro. E o Dibb, que é da base, botei a 13, que é a camisa da sorte, para ver se ele vinga aí, beleza? E o Xabi Morientes, o Jordi Alba da nova geração, botei com a 18, em homenagem ao Alba. Eu estou com umas propostas aqui pelo Imbamba e pelo Welsh, que eu não estou querendo aceitar. Porém, por esse camarada Alu, aqui um empréstimo com opção de compra. Nem sei quem é cidadão direito, né? Pode ir lá, meu parceiro. Seja feliz. A gente está bem sem dinheiro agora, tá? O jogo fala que a contratação do Tolu foi uma pechincha, a gente tem que conversar aí sobre o nome do clube. Mas antes, a gente vai fazer a segunda partida da temporada aqui pela Ligue 2, né? Ou a Ligue 2, Ligue... Eu não sei como é que se fala em francês, rapaziada. Com o nosso novo uniforme quadriculado ali. Estreando o novo time titular com o Michel Delarraie, Roger Salmieri e Mbamba. Morientes, Thierry Lefevre. O Welsh, Bruno Lamas e o Tolu lá na frente, Simboru. Amigos e amigas, a questão do nome do time ficou muito confusa para muita gente. Então deixa eu explicar para todo mundo entender. Eu queria chamar o time de o povo contra o PSG. Não faria sentido colocar em português, é um time francês. Então ficou isso aí. Que no meu francês horroroso é mais ou menos Le Jean Contreau Le PSD. Só que não cabe esse nome inteiro no FIFA. Então teve que ficar Jean Contreau PSD. Ou seja, povo contra PSG. Eu tinha falado que ia chamar o clube de contra, né? Para facilitar. Porém a galera caiu matando em cima de mim por causa dessa decisão. E me sugeriram chamar o time de GCP. Se o Paris Saint-Germain é PSG, por que esse time aí com esse nome aí, né? Que é difícil. Não pode ser o GCP. Para facilitar, rapaziada. É GCP a partir de agora. Mas qualquer coisa vocês deixam nos comentários aí. Que a gente vai respondendo. Vai se ajudando se alguém não entendeu algum bagulho. Tranquilo? Acho que deu uma bugadinha novamente na câmera aqui, cara. E não está chegando. Estou apertando o botão para começar o jogo aqui. Não está rolando. Mas uma hora vai, né? Agora vai. Tolu agora de forma definitiva. Dá aqui a primeira patada na bola. Está valendo, rapaziada. Nessa temporada a gente tem que subir assim. Sim ou com certeza, tá ligado? Não tem como ficar mais na temporada na segunda hora, mano. É agora ou nunca? Ih, rapaz. O malucão ganhou aqui no força. Ganhou na velocidade. Chegou, cruzou para dentro da área. O De La Raya chegou para ali. Que é ao contrário do nosso zagueiro da lateral direita. Zagueiro da lateral direita? Não, lateral direita. O nosso lateral esquerdo é mais defensivo. Tranquilo? Enquanto a gente vai chegando aqui. Bruno Lamas já botou. Tem espaço lá em cima. Nosso centroavantão aqui chega. Segura a bola um pouquinho. Vamos, Tolu. O passe dele é horrível. Então deixa com quem sabe. Deixa com o Bruno. Meu Deus! Um passe de dois metros. Tu errou, velho. A parada dele é pivô. E nem volta para defender, não, mano. Fica lá na frente. Lá como um poste mesmo. Olha o Thierry. Acertou bonito aqui para o Welsh. Vamos lá. Passa ali alguém. Não passou ninguém. Bruno Lamas chegou. Conseguiu botar para o Welsh. Está ali meu pivôzão. Parou. Segura. Lento que é uma desgraça. Se um dia esse cara vai ficar bom, velho. Vai ser realmente uma revolução. Porque o que ele é caneleiro não está escrito. E o nosso goleirão Michel está estreando. Já catou um ali que, sinceramente, era gol certo, né? O camarada chamado Semedo chegou. Teve medo na frente do Michel e perdeu. Vamos lá. Tem uma chance aqui no finalzinho no primeiro tempo. Ninguém aparece, mano. Bruno Lamas. Olha. Foi o melhor lance da partida para o nosso lado. Eu lamentava. Vamos tentar arreganhar os caras no segundo tempo aí, ó. Botando a pressão mais em cima ali, tranquilo. Mais gente na área. E bora. Eu quero chutar mais de fora com o Bruno Lamas, que ele tem uma finalização massa de fora da área ali. Eu não testei muito ainda. Olha o Lefreve no Bruno Lamas. Se acertar assim mais de direção ao gol, cara, esse maluco chuta bem. Olha os caras chegando. Tira dali, meu zagueirão Roger. Está difícil sair aqui. O segundo tempo é só do Troia. Opa. Vamos que vamos. Vamos lá, Bruno. Está contigo, Bruno. Está na cara do coca regra, meu filho. Está lento, Bruno. Está lento. Calma aí. Bota ali. Passa alguém. É o Welsh. Chegou. Passou. Está com ele. Passa horroroso. Vamos tomar o gol. Está na cara. Está na cara. Vai sair. Michel catou duas vezes. Tira. Meu Deus, cara. O goleiro fez o milagre. Se a gente não está perdendo a culpa dele. O maluco chegou por aqui. Ainda tem tempo de sair o gol para fora. Eita. Nós estamos com sorte hoje. Olha essa bola. Chegou por aqui. Para o Bruno. Por trás da zaga. Saiu o goleiro. O Bruno não tentou cavar. O goleirão pegou. Vai acabar 0 a 0. Na casa do Troiá. Lamentável. Tivemos nossa chance. Só não leva o gol agora. Leva o gol agora não, filho. Por favor. Bloqueia. Filho da mãe, cretino. No último lance. Não, cara. Não faça isso, rapaz. Como é que é possível um bagulho desse, cara? Era para ser o time do povo. O time que briga até o final. Que luta. Que sai sangue para não tomar um gol. Mas nada. No último lance, cara. Literalmente, vai dar saída de bola. O juiz vai acabar o jogo. Olha que desgraça. Puxa, que partiu. Com isso, a gente começa a segundona em 15º. Olha que delícia. Em teoria, nosso time está com 2 estrelas e meia ali. A gente é mais ou menos do nível ou até melhor que a maioria dos times aqui da segundona. Então, a gente deveria poder, no mínimo, brigar aí para subir com qualidade no topo da tabela. E essa última graninha que a gente tem, então, manos. Vou mandar mais uma vez o nosso olheiro francês aqui para a França, né? Dessa vez vai por bastante tempo. Cara, fica 9 meses lá. Encontra todo mundo que tu puder. E o outro olheiro vai ter que ir para um lugar mais barato, porque a gente não está com a grana toda assim, né? Acho que eu vou mandar ele na Holanda por 3 meses para ver qual é lá. Na nossa base, eu estou até agora triste que eu deixei sair aquele corno lá, lembra? É, lamentável. Eu queria muito ele no meu time. Mas, enfim, não tem ninguém espetacular aqui, rapaziada. Está difícil. Nossos olheiros não são muito bons, não, tá? Mas com o time completo, como a gente acabou de jogar, incluindo o Michel, o Salmiê, o Arocodari, todos os reforços aí. A gente vai simular alguns jogos, começando aqui contra o Sochô. Só chorei que a gente está empatando mais uma vez, né? Nosso camarada Bruno Lamas está recebendo umas ofertas grandes aqui, ó. Mas, para mim, ele não está em negociação, não, mano. Ele fica. O próximo jogo, em teoria, é um clássico, né? Contra o Paris FC. Não é o Paris Saint-Germain, mas é o mais próximo do PSG que a gente tem aqui na segundona. E no Simulation, ganhamos 2x1. Boa! E com esse pouquíssimo dinheiro que sobrou, eu encontrei uns caras aí curiosos nos passes livres, beleza? Incluindo este meia Félix Jimenez, que parece ser interessante, porém, ainda melhor do que ele e com uma face menos genérica, né? Parece mais real. Esse Anton Isaacson é um meia sueco aqui, rapaziada, com uma certa agilidade, uma certa aceleração e pai tal. 18 aninhos para ser o reserva do Bruno Lamas é o suficiente. A gente está trocando uma ideia com o camarada aqui, ó. Certamente ele assina por 5 anos, porque ele é muito jovem, né? Vai vir para fazer um banco aí, porque até o nosso banco está meio zoado, tranquilo? E ele não é francês, isso aí complica bastante a montagem do elenco. Mas vamos aqui tentar fazer o que dá, por enquanto, que a gente está bem pobrito, beleza? Eu botei 2 mil de salário, que eu acho que para ele é tipo uma enormidade. E ele aceitou, então, Isaacson. O filho do Isaac já é nosso aqui, tranquilão? Próximo jogo contra o Clermont. Tomamos aí, não está legal essa temporada, hein? Era para a gente estar melhorzinho, estamos em 15º, que isso. Agora temos um novo adversário aqui na segundona. Pena que o Buquê não está mais aqui, ele adoraria esse jogo e a gente empata mais uma vez. E temos uma regra de que 50% do elenco aqui tem que ser de franceses. Pela primeira vez eu vou tentar fazer a verdade disso aí, beleza? E aqui a gente está com 10 franceses no elenco de 23. Tranquilo? Falta um pouquinho para os 50%. Eu vou dar uma roubada, mais ou menos, promovendo os garotos da base para o time principal, para, de repente, eles evoluírem um pouquinho, a gente vender depois e fazer um dinheiro, porque a gente está muito pobrecito, tranquilo? Então, agora, de 26 jogadores, são 13 franceses, 50% exatamente. Então, nessa janela de transferência, deu para se mexer um pouco. A gente vendeu aquele lateral fall. Aí eu comprei o Salmié, o Michel, o Arocodara em definitivo. E emprestei esse Alu e trouxe o Isaacson dos passes livres. O time, no momento, é esse que vem jogando, beleza? No momento, tem dois caras da base aí, que é o De La Rai e o Morientes. Em algum momento, a gente vai conseguir cumprir a regra lá dos cinco titulares. Por enquanto, eu não estou, assim, fazendo que ela seja muito válida, porque a gente mal subiu o cara da base. Seria muita forçação de barra botar esses, tipo, Breton aqui. Olha o cara podre aqui no time titular, tá ligado? Não dá. Aliás, agora que eu vi, olha quem voltou, mano. Por falar em voltou, a nossa fase está tenebrosa. Eu vou tentar voltar a ganhar aqui contra o Kahn. Só que eu vou naquele estilo da simulação de... Opa! Deu um bug ali, vocês viram? Mas eu vou no estilo da simulação de botãozinho, tentando entrar, se for necessário, porque o time está uma porcaria na simulação rápida. Olha, o pivôzeiro fez o pivô. Bruno Lamas, para quem chega aqui, é o Lefreve. Chegou, bateu, perdeu, voltou, tira. Pressãozinha nossa aqui. Vamos fazer o golzinho, cara? Depois a gente completa o bagulho da simulação. Vem o Bruno Lamas, chegou, puxou, deixou para trás. Essa bola está por ali. Com o Thierry, olha o nosso Caneleiro Master. Botou no travessão, não é possível. Olha a tabelância, botou no Jordi Alba da nova geração. Botou para trás, para quê? Chuta para o gol, amigo. Olha o Welsh, fez o pivôzão mais ou menos ali, né? A proteção. Chegou, meteu no Lefreve. Olha aqui, tudo bonitinho. Passa lá, Jordi Alba, invertido. Chegou na linha de fundo. É só tocar para trás, mano. Capricha, botou para dentro. Errou o passo e voltou com a gente. É só fazer. Vamos, Welsh. Gol do GCP. Esse é o nome do bagulho. E esse camarada não é o Welsh. É o Thierry. Acho que o Welsh é mais carequinha, se eu não estou enganado, né? Esse é aquele que joga mais centralizado no meio campo. Jordi Alba, invertido, chegou por ali. Errou na primeira. Na segunda, ele dá mais uma assistência. O Thierry fuzila. E a gente sai na frente 1x0, finalmente, hein, amigos? Ó, essa bola está com o Bruno Lamas. Olha quem está passando lá. É sempre ele. Chega fuzilando, meu garoto. Dessa vez era para tocar e eu fuzilei. Fiz tudo errado de novo. Olha esse contra. Eu entrei aqui. Se o Tolu, que é um caneleiro desgraçado, botar no Bruno. Deu certo. Chegou na frente. Bruno, não. Eu esqueço que os caras têm overall muito baixo. Maluco adiantou ali igual um trouxa, velho. Olha só essa bola do Thierry. Olha o gigante lá na área. Cruza para... Não, fi. Isso é tanso demais. Gigantão. Chegou por aqui. Puxou para a canhotinha. Deixou para quem passa. Agora sim. Ué, o Shima andou para fora. Lamentável. Faça isso. Não toma esse gol, não. Toma esse gol, não. Michel salvou boa. Ah, mano. FIFA 22 com os mesmos bugs do FIFA 21. Olha a bola ali na área. Como se fosse falta ali na área. A gente já conhece esse bug de longa data. Rapaziada, vou tirar o Lamas, tá? E vou botar o Dib, né? O cara do Dib aqui, ó. E meter ele de segundo atacante. Tranquilo com a posição dele. Dib é o molecão da base aí, ó. Que se vingar seria maravilhoso para a gente. Acho que o potencial dele não é muito alto, não. Mas a gente tenta. Não é esse cara aí, não, tá? Esse aí nem é do nosso time, não. Mas escanteiros estão ligados. A gente tem um cara de dois metros. É para escrever. Para ganhar essas bolas de cabeça. Se liga. Chegou, botou. Mas ele erra todas, amigo. Ele erra todas. Quando ele começar a acertar, ele não para de fazer gol. Mas por enquanto, tá f***, hein? Pressão total no final do jogo. Os caras vão fazer o gol do empate. Estou sentindo. Chegou o malucão. Bateu para o gol da trave. Caraca, velho. Segura essa bola. Acalma esse bagulho. Falta um minutinho, amigo. Na moralzinha. Só troca a passa aqui, ó. De boa. Ninguém tem pressa, não. Pressa dos homens ali, ó. Nossa, não. Eles que pressionem, né? Tranquilo. O Salmiê chegou por aqui, ó. A gente manda o lançamento. Lá para frente. Para o Dib. Chegou, matou. Ficou com a gente ainda. Lefrevé. Calmou. Botou por aqui no meio. Tá, Belô bonito. Esse cara é caneleiro demais. Desgraçado, mas acabou. A gente volta a vencer. 1x0 marotaça. A gente teve outras chances. Não fizemos. Mas tudo bem, mano. Vitória, vitória. O GCP está no caminho delas. E eu não vou reclamar, não. Melhor do jogo foi o Thierry aí, ó. O cara chamando a responsa ali no meio campo. Com essa vitória, a gente sobe para 12º aqui na liga. Aê. Mas chegou aquele momento, então, onde a gente engrena uma sequência de jogos aqui. Estão preparados? Então, vai. E uma pausa nos resultados, porque o nosso Jordi Alba invertido está sendo sondado pelo Milan. Até parece. Até parece que eu vou vender, amigo. Só que esse último resultado foi especial, rapaziada. Porque a gente estava jogando contra o Leavre, líder da liga. Até que o Bruno Lambas chega e manda de fora da área. Não foi bem de fora. Estava na entrada. Mas eu falei para vocês que eu queria experimentar mais chutes dessa distância aí com o Brunão. E ele guardou, velho. Decidindo contra o líder do Paranauê. Aí, de repente, as coisas começam a mudar para a gente, velho. Vamos. Com isso, a gente entrou no top 5 pela primeira vez na história desse clube, que não tem nem dois anos de idade. Tranquilo. Estamos ali em quinto com 27 pontos a 2 do líder apenas. E no meio das simulações todas aí, eu acabei vendendo aquele atacante finlandês aí para o Blackpool por 690 mil. Estamos precisando do dinheiro. E a gente teve pela primeira vez jogador nosso sendo o melhor do mês. As coisas estão melhorando. Mas vamos seguir aí. E com isso, a gente chegou nos 19 jogos aí, velho. Na segunda posição, com 36 pontos. Primeiro e segundo sobem direto aí, pelo que eu entendo, né? Para a Ligue 1. O brabo do Lefebvre, camisa 9, é o líder de assistências do bagulho. E eu vou ter que subir mais uns caras da base que estão reclamando aqui, senão eles vão embora, beleza? Um é o Lebrun, nada demais. E outro é o Xavier aqui. Também nada demais. E assim já viramos o ano. Estamos em 2023. Rumo à primeira divisão. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo, a série e o canal. E tenho certeza que no próximo a gente encerra a temporada subindo para a primeira divisão pela primeira vez, tranquilo? Espero que vocês estejam gostando da série. Se gostaram, muito obrigado por assistir. Já pediu o like, né? Então é isso aí. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Falou!